MÚSICA 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 E não sou própria, esposa te quis Livre estou Quem você pensa que é a planta Sua vontade é uma mulher Ninguém mandou em mim Eu digo outra vez Esse desenho não fez Um texto do que eu não fui, me fiz Tô de olhar em você Não é melhor pensar Nos próximos nomes que tocarem Uma princesa força Eu mesma vou te cantar Quem venceu Quem serão os próximos Você decide Nos comentários No elo digitais Quero, não, não Pensar Versus Fechar Tuou 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 Tuou